Agora, gente, eu queria falar para vocês que o nosso, aquele camarada que é considerado um mega cara dos vazamentos, que é o Julian Assange, ele vai estar em São Paulo aí para fazer uma palestra no dia 1 e 2 de setembro. Eu estou falando que saiu essa notícia aí na UOL, em setembro o discurso que pauta a nova realidade está no evento digital mais importante do ano. Então, é um evento de, vamos dizer, gente da internet, hackers e outras coisas a mais. Agora, vamos ver se tem amigos nossos que vão participar disso aqui, que é importante isso. Se alguém quiser ver, eu estou aqui, que tem todos os dados. Alguém que vai a São Paulo em setembro, que eu, por exemplo, se estivesse lá, iria assistir a palestra do Assange. Porque esse cara é piradão. Eu já vi os livros todos dele. Agora, o homem é diferente dos outros. Ele, se é com os réus, é com os réus diferentes. Se não é com os réus, ele ainda está muito alterado. Sabe como é que é? Então, ele é uma pessoa controvertível. Aí, você era um cara que devia estar lá para ouvir o que o cara vai falar. Você é a sua cara. Viu? Agora, é o Ick Licks, vocês sabem. Hoje, eles já fizeram outro. Hoje, já tem o Licks diferente. Fizeram outro, um outro tipo de vazamento. Que é o Find Licks, etc. Tal, que lá daquele do... Desse nosso amigo aqui, ó. Que é esse aqui. Daniel Domscheitberg. Que é o que teve a desavença com ele. Ele fez a... Sabe? Caiu fora. E eles criaram outro. Que é o Find Licks, em vez do Ick Licks. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Mostrar essa realidade é uma coisa boa. Pode que... É uma coisa para se pensar. Agora, fazer umas perguntas para esse cara lá, tem uma opção de perguntas que poderia ser feita. Entende? Porque ele é piradão. Esse Daniel aí escreve a respeito do... A vivência com ele diária. O cara é pirado. E outra coisa. Esse também é um pouquinho. Pelas coisas deles. Então, veja. Esses hackers todos... De onde eles apareceram? Se dá a gente ver como é que é. Mas deve ter gente boa no meio. Que tem um aspecto disso. Eu não sei se 5%. Que é positivo. Não é tudo que é negativo. Então, como é que fica? O senhor que leu os livros dele. Quais as dúvidas que o senhor tem sobre ele? O senhor faria pergunta para ele? Ih, mas é um monte. Eu vou juntar os livros toda uma hora. Eu vou trazer aqui. Mas olha, só para você ter uma ideia. Eu já andei falando umas coisas aqui. Só o que o Daniel está falando aqui. Você nota que esse povo não... É uma meninada em certa situação. Entende? Você quer ver? Deixa eu só ver uma coisinha rápida aqui. Qualquer coisa. Ele fala aqui... É que isso aqui ainda tem ainda que estudar. E juntar com todos os livros. Por exemplo, esse aqui. Que é um cara. Olha a cara. Veio que você vê que ele tem alguma coisa esquisitinha. Esse ganha de você com a cara dele. É, velho. Olha aqui. Estão vendo a cara? Esse aqui de cima. É ele. Não. Mas não é um cara que chama atenção. Olha a cara dele. Presta atenção. Esse é o Daniel. E é o que falava a verdade para ele. Pelas coisas que eu já li. O Daniel parece menos alterado do que o Assange. Sabe como é que é? Agora, por exemplo. O Daniel está falando em tatuagem. Falando isso bonito. Ele queria fazer uma tatuagem do Ike-Dix. Nas costas. Aquilo negócio todo. Parece que se andou até fazendo. Agora, outra coisa. O problema do Assange de se isolar na floresta. Isso é uma cabeça. Mostra que ele não é bobo. Com todas as coisas dele. É por causa do processo de energia. Ele não sabe o que é isso. Mas ele está seguindo a inspiração ou o instinto dele corretamente. Então, há coisa para se pensar. Agora, aqui tem uma série de coisas. Os processos dele. Bebidas. Excesso. Essas coisas todas. Tem aqui o que eles falam lá. Outra coisa. Olha como é que ele escreve. Ficamos com ódio danado. Ponto. Isso é a frase que ele escreve. Quer dizer, é um cara que... É um meninão. Para opção de besteira. Isso é ele aí que está escrevendo. Sobre todos eles. Ficamos com ódio danado. Você já viu isso só? Agora, como é que fica? Eu tenho que juntar e trazer para vocês os livros e mostrar. Eu já mostrei um deles aqui que eu li todo. Está lá marcado. Mas eu quero é ter a noção geral para a gente ter uma noção disso. Eu acho que o hackerismo, há muito tempo eu já falei isso. Há mais de anos. Uns dois anos aí. Eu falei assim. Falei com o meu filho, inclusive. O hackerismo, a das coisas mais sérias que apareceram na face da Terra. Preciso ver para onde vai isso. Você não está de acordo comigo? Não é verdade? Então, o Assange, para mim, não tem notícia, novidade nenhuma. Eu já esperava alguma coisa nesse sentido. De modo que vamos aguardar para ver. Como diz no seriado americano, tubi contínuo. Isso aí vai ter muitos episódios na frente. Vamos aguardar.